Doutor, e qual foi o resultado desta ação pioneira do senhor? Nós sabemos, inclusive, a justiça está sendo feita, a história está recontando alguns capítulos muito mal redigidos da pandemia, e o senhor é reconhecido por salvar vidas. Qual foi o resultado dessa sua ação pioneira, doutor? Eu tenho os dados de Volta Redonda. No Volta Redonda, nós fizemos o protocolo da saúde pública. E em Volta Redonda, 604 pessoas foram tratadas de uma forma imediata, pessoas com alto risco de desenvolver uma doença grave, todos acima de 50, 40 anos, eu com doença de paz. E em Volta Redonda, foram duas internações apenas, em enfermaria, com zero doença respiratória, zero óbito e zero internação em terapia intensiva. Então, os resultados falam por si só. A gente sempre ouviu falar que contra fatos e dados não há argumento, ainda que algumas pessoas têm, de uma forma insana, insistido em dizer que isso não tem comprovação. Tem sim comprovação científica, que seria antiético, do meu ponto de vista, deixar as pessoas evoluírem sem medicar de uma forma imediata. E por isso, muitas pessoas morreram. Eu asseguro que se nós tivéssemos tratado todas as pessoas de uma forma imediata, o número de óbitos, o percentual de óbitos seria bem menor do que o que ocorreu. Digamos que a gente tenha hoje, infelizmente, contabilizando aí 600 mil mortes, não teria mais do que 30 mil mortes. Eu acho que o número de mortes foi muito alto por conta de se ignorar a medicação imediata e outras características que foram fundamentais para minimizar a gravidade da Covid-19, entre nós, não só no Brasil, como no mundo, infelizmente.